Pinkfong Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do Bebê Tubarão. Pinkfong mergulha até o fundo do mar. A família Tubarão não está em casa. Hã? Onde eles estão? Bebê Tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o Bebê Tubarão deixou um recado pra Pinkfong. Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde. Venha nos achar. Vamos procurar a família Tubarão juntos. Vamos achar o Papai Tubarão. Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? Ah, ali está ele. Não, eu sou um leão marinho. Quer ouvir eu tocar violino? Hum, será que é o Papai Tubarão? Oi, Pinkfong. Você quer brincar comigo? Era um golfinho. Vamos procurar o Papai Tubarão de novo. Ah, acho que encontrei o Papai Tubarão. Isso mesmo. Sou eu, o Papai Tubarão. Papai Tubarão, tubarão. Vamos procurar a Mamãe Tubarão. Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah, Pinkfong. Seria melhor se você fosse um príncipe. Opa, desculpa, sereia. Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo. E você é... Muito bem, Pinkfong. Você me achou. Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Tem mais uma calda rosa. Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong. Era você, Estrela do Mar. Você não me enganou. Vamos procurar a Vovó Tubarão agora. Você já viu um tubarão de calda laranja? Você já viu um tubarão de calda laranja? Existem dois tipos de cauda. Uma é uma cauda dupla. E a outra é uma cauda tripla. Qual dessas é a cauda da Vovó Tubarão? Ah, a cauda da Vovó Tubarão é essa. Você me achou, Pinkfong. Muito bem. Vovó Tubarão Então, de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Agostinho! Agora vamos procurar o vovô tubarão. Você já viu um tubarão de calda verde? Você já viu um tubarão de calda verde? Ah, ali está o vovô tubarão. Como você ousa me tocar, eu vou te envenenar. Minha nossa! A água-viva vai me envenenar! O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na-na-nada! Uau! Ainda bem que o vovô tubarão nos ajudou. Obrigado, vovô tubarão. Não foi nada. Só fiz o que era certo. Vovô tubarão, tubarão, tubarão. E agora temos que encontrar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Você está aí? Hum... Não tem ninguém aqui. E que tal por aqui? Também não tem ninguém. Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui. Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor. Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão. Nós achamos todo mundo da família tubarão. Muito bem, Pinfon! Agora vamos começar a festa. Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Hã? Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não. Todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente. Ai, au! Ai, au! Está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe tubarão está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro, vamos resfriá-la colocando-o debaixo de água corrente. Hã? Tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo. Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Hã? Era uma cobra repilante! Desculpa, mamãe tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa, que alívio! A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Ai, au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe tubarão, juru, 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 não vai mais, juru, 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 sentir dor, juru, juru. Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou. Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo. Segundo paciente, Pinkfong, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí. Ai! Parece que você está com um corte no joelho. Ai, ai, arde! Está doendo muito. Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore. Aguenta aí, Pinkfong. Vou te ajudar a se sentir melhor. Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro. Ai, isso arde! Tudo limpo. Ah, você se saiu muito bem. Vamos passar um pouco de pomada. Uhul, a ferida está quase curada. Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro. Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado duro, duro, duro. Tratamento finalizado! Obrigado, amigos. Agora posso me divertir. Estamos felizes que o Pinkfong está melhor. Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff. Meu nariz está escorrendo. Que frio! Acho que você está resfriado. Treme, treme, frio, frio. Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor? Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro. Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora? Monstro de meleca amarela agora! Ah! Monstro de meleca amarela pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão. Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou. Enfermeiro, por favor, prepare a injeção. Espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, duro, 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 você está duro, 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 bem saudável, duro, 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 tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo o meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Hum! Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A família Tubarão de Ladrões é assim! Hum! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe Tubarão! Estou procurando a mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Onde está a mamãe Tubarão Ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum! Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um Tubarão Ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um Tubarão Ladrão ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, Tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o Bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o Bebê Tubarão Ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o Bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o Bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Pink Pong! Pink Pong! Ah! Pink Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah! O que é tudo isso? Acho que o Bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Pink Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Mas eu só estava fazendo o meu trabalho! Ah! O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas! Então eu saí pra pegar doces com a minha família! Olha, olha, peguei vários doces coloridos e chocolates! Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje! Minha nossa! Vocês me assustaram! O dia das bruxas foi ontem! Por favor, parem agora! Por favor, parem agora! Mamãe! Papai! O que estão fazendo? Foge! Foge! Amigos! Eu acho que minha família virou zumbi de verdade! Preciso pedir ajuda! Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar! Eu tenho quatro comprimidos! Vou enviá-los para você! Irei mandar assim que eu conseguir! Tome cuidado! Tá bom! Obrigado, Pinkfong! É o remédio que o Pinkfong mandou! Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal! Amigos, podem me ajudar? Mamãe! Eu tô com muito medo! O lugar favorito da mamãe é o quarto! Então vou procurá-la por aqui! Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah! Uma cauda rosa! É a mamãe? Ah! Não me toque! Ah! Até a sereia virou um zumbi! Vamos procurar pela mamãe de novo! Ah! Eu vejo uma cauda rosa aqui também! Mamãe? Ah! Mamãe! Por favor, saia dessa! Aqui! Toma um remedinho! O que aconteceu? Ah! Ah! O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi! Você só voltou ao normal graças a esse remédio! Ai, obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros da nossa família Hmm, Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hmm, agora onde o papai pode estar? Papai! Ah! Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! Fome! Como é isso? Nossa, isso me assustou Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn É graças ao remédio que o Pinkfong me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô tubarão Rápido, vamos segui-los Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem Nos avisem se virem a vovó tubarão Você já viu a vovó tubarão De cauda laranja Você já viu a vovó tubarão De cauda laranja Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó! Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não? Eu vou achar o vovó tubarão Brooklyn, venha comigo Ok, vovó Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão E fazer ele voltar ao normal Ok, vamos procurar por ele Você já viu o vovó tubarão De cauda verde Você já viu o vovó tubarão De cauda verde Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Hum, este velho Capitão Gancho mau Continua malvado como sempre Ah, eu acho que é o vovó Ah, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa Brooklyn, jogue o remédio Ok Ah, essa não Eu joguei muito longe Brooklyn Mamãe, papai O que eu faço? Eu perdi o remédio Ah, essa não Hum, acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro Sai dessa, vovó Somos nós A família tubarão Ah, essa não O meu vovó O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo Ah, ah, ah Ah, ah Vovó tubarão Por favor, tome isso Ah, ah 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 Vovó 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 Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem Todos estão bem? Sim Estamos todos bem A propósito O Pinkfong achou bastante remédio Sim Rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar Muito obrigada, Pinkfong Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três Um Dois Três Todo mundo voltou ao normal Estão feliz que todos estão de volta seguros Todos vocês passaram por muita coisa Vamos para casa descansar e comer algo delicioso Isso parece ótimo Amigos, vocês se esforçaram muito hoje Vamos entrar e descansar um pouco Oi, amigos, bem-vindos Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Por favor, nos ajude É um policial, um bombeiro e uma mecânica Eles parecem bem feridos Vamos cuidar deles logo Venham por aqui Primeiro paciente e policial Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, au, ai, au Isso arde muito Aquele ladrão atrevido Quase capturei ele Por favor, cuide logo de mim Essa não O ladrão fez você se machucar Não se preocupe Vou olhar rapidinho Tem muitos germes no machucado Vamos pegar os germes com antisséptico Vai arder um pouco Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida Ótimo! A ferida melhorou Por último, vamos colocar um curativo Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu! O do carro de polícia, por favor Uiu, uiu! Carro de polícia saindo Que legal O arranhão Juru, juru, juru Da testa Juru, juru Foi curado Juru, juru Tratamento finalizado! Ah! As luzes apagaram O que está acontecendo? O meu estetocópio e minha bolsa sumiram Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado! Bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo Ah, bem ali! Essa não Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio Você está com uma queimadura na sua perna Está ardendo Por favor, me ajude Vamos cuidar logo da queimadura Antes que piore Essa não A pele está vermelha e inchada por causa do calor Vamos acalmar a pele com água fria A sua pele melhorou bastante Vamos passar pomada na bolha Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer Certo Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios Uau! Que incrível! Tratamento finalizado! Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Ah! Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa Vou me lembrar disso! Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço Parece que o seu braço está inchado Está doendo muito, por favor! Me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso Preciso dar uma olhada Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço Vamos colocar os pedaços do osso no lugar Ai! 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 Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer E agora, vamos enfaixar Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar Que estampa você vai querer? Vrum vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro 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 Pelo martelo duro 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 Foi tratado! Ah! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problema se não tivéssemos a ambulância Obrigado por consertá-la Fico feliz que estejam saudáveis novamente Muito obrigado por cuidarem de nós Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também Prometam ficarem seguros e saudáveis, pessoal? Prometo! Até a próxima! Tchau! Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia Ah! Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer As suas mãos estão cheias de germes Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão? De calda amarela Você já viu um tubarão? De calda amarela Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes Hum! O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão Te achei, bebê tubarão Hum! Eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão, se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você Ah! Era um pato amarelo Eu te achei Meu bebê tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Ha, 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 ha Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito Ha, 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 ha Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo Você está com muita sujeira no corpo também Ah! Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Ah, desculpa, vovô Foi sem querer Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão Bebê tubarão, me siga Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah, aqui está a esponja que perdi Ha, ha, ha Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Com sabão Tudo limpinho Tomar banho Uhul! Ha, 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 ha Bebê tubarão Você está muito mais limpo É, me sinto renovado Foi divertido Essa não Essa não Bebê tubarão Acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó! O bebê tubarão está aqui Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui Hã? Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Como a escova Escova, escova Escova, escova Escova os dentes Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo Sério? Ah, é tão refrescante Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Tududududur Com sabão Tudududur Bem limpinho Tudududur Vamos tomar banho Escove os dentes Tudududur Com a escova Tudududur Escova, escova Tudududur Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo! Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um! Molhar! Molha! 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 Dois! Lava! 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 Três! Enxaguar! Enxago! 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 Atchim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho! Banho! É tão bom! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente, girafa! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço Ai! Meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço Ai! Ai! Não consigo mexer! Oh! Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha! Amigos! Estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hmm! Acho que você machucou os ossos! Vamos bater um raio-x! Certo! Vou bater no três! Um, dois, três! Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar! Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar! Isso! Bom trabalho! Ahn? Não! Ah! E o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Que girafa descolada! O pescoço! Turu-turu-turu! Da girafa! Turu-turu-turu! Está melhor! Turu-turu-turu! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar, minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido, me ajude Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe, vou te ajudar a voar de novo Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou Um, dois, três Ah, o osso da sua asa está desgastado Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro, vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos Certo? Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui Esse? Não entra Vamos tentar um menor Esse aqui é muito pequeno Ah, era uma cobra Uhul, é esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça Perfeito! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah, ah, ah A guia turu 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 Pode voar Turu 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 Bate as asas Turu 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 Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Ah, tudo bem Todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você Vou bater um raio-x Certo! Lá vou eu Com certeza! O osso da perna está quebrado Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar Ah, ah Está doendo? Por favor, aguente firme Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere Vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gira e gira Enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis Como as minhas manchinhas, por favor Azul combina comigo A perna quebrada Duru-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- os tratamentos deram certo. Façam uma boa viagem pra casa. Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau! Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje. Vamos seguir Pinkfong até o mar. Amigos, nos ajudem! É a vovó e o vovô Tubarão. O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva. Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo. Por favor, salve a nossa família. Essa não. Pinkfong, amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva. Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah, tem uma cauda rosa mexendo ali. De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong. Era um flamingo. Desculpa. Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong. Essa é a minha orelha. Era uma elefanta rosa. Cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe Tubarão. Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão. Obrigada por me encontrar. Acho que o papai Tubarão está por aqui. Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... O papai Tubarão deve estar aqui por perto. Amigos! Eu vi duas caudas azuis aqui. Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos. Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore. Hum... Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Ssss! Eu te ajudo! Ssss! He-hei! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões, duduru, duduru, aqui estão, duduru, duduru, aqui estão. Uau! Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah, encontramos o bebê Tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Iuuu! Uhul! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Uau! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê tubarão 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 aqui está aqui está uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong! Amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família tubarão. Pinkfong mergulha até o fundo do mar. A família tubarão não está em lugar nenhum. Cadê todo mundo? desculpe o atraso, Pinkfong. O problema é que a mamãe tubarão, o papai tubarão e o bebê tubarão ainda estão no banheiro. Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico. Pinkfong, pode levar papel higiênico para eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe tubarão juntos? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa? Será que é a mamãe tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados. Ah, é a sereia. Não, tudo bem. Obrigado. Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui. De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco. Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga. Hum, será que é essa a mamãe tubarão? Isso mesmo, sou eu, a mamãe tubarão. Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa, obrigada, amigos. Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro. Muito bem, amigos. Mas, mamãe tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe tubarão. bem limpinho, duro, du, 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 lave as mãos. Uau! Vamos procurar o papai tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul. É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão. Eu sou a mamãe baleia azul. Ah, desculpa, mamãe baleia. Tem duas caudas azuis. Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos. Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos. Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho. Obrigado, amigos. Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão. Bem limpinho, du, 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 lave as mãos. Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui. Quack, quack, Big Fong, a minha barriga está doendo. Conversamos depois. Quack, quack. Cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão. O bebê tubarão tem dentes afiados. Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão. Vocês me acharam, amigos. Obrigado. Eu sou um golfinho amarelo. Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos, eu estou bem limpinho. Vamos pra casa agora. Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão. Bem limpinho, juro, 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 lave as mãos. Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão, todos lavaram as mãos. Uau! Que limpinhos! Pink Fong, amigos, graças a vocês conseguimos sair do banheiro. Obrigado, Pink Fong. Obrigado, amigos. Quando precisar usar o banheiro, não se segure. Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Hã? Pink Fong não parece muito bem. O que foi, Pink Fong? Oi, amigos. Bem-vindos. Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o hospital bebê tubarão. Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! São as crianças que fizeram piquenique hoje. Me pergunto o que aconteceu. Amigos, nos sigam pra dentro do hospital. Certo. Primeiro paciente, entre, por favor. Ah! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando. Ah! Ah! Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão. Está doendo muito! Ai! Ai! Au! Oh! E essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos. Agora, vamos dar uma olhada na ferida. Os cacos de vidro estão bem profundos. Vamos tirar logo com as pinças. doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando. Aguente firme. Vou tirar para que pare de doer. Remoção de cacos de vidro feita. Agora, vamos passar remédio na ferida. ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione. Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! cacos de vidro foi tirado estou bem tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, coça, coça está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo! Agora está limpo Minha orelha fez cássicas de novo Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa! A formiga estava aqui Vamos tirar logo com as pinças para ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, paradinha aí! Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, djuru djuru Essa formiga djuru djuru na orelha djuru djuru foi, foi, pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Está bem! Onde está doendo o que te traz aqui? Estou enjoada Acho que vou vomitar Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está revirando Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente Acho que você está com dor de estômago Vou dar uma olhada Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio Preciso achar o meu estetoscópio É o segundo? Era um mocaco Não é o meu estetoscópio Ufa! Desculpa Já vou pegar o meu estetoscópio O seu coração está batendo rápido Bate, bate, bate O seu estômago deve estar doendo muito Precisamos tratar com remédio Amigos Podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo Remédio líquido pronto! Eu não gosto do gosto amargo Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito Agora Aaaaaah Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago Amigos vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes Derrotamos os germes Os germes maus durududuru da barriga durududuru foram todos durududuru capturados O doce tá uma delícia Você foi muito bem durante o tratamento Amigos prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente Fico feliz que estejam saudáveis de novo De agora em diante tomem cuidado para não se machucar Tudo bem Obrigado por cuidar de nós Obrigado pela ajuda Amigos Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima Tchau Oi amigos Se estiverem doentes deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o hospital Bebê Tubarão Acho que alguns amigos doentinhos chegaram Doutor nos ajude por favor Amigos vamos começar o tratamento logo Primeira paciente vovó Tubarão entre por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de concha Ai minha barriga Sua barriga dói por ter comido muito Ai, 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 ai minha barriga dói Não se preocupe vou te ajudar a se sentir melhor Amigos estão prontos vamos ajudar a vovó Tubarão a se sentir melhor juntos Ah, minha barriga Aguenta firme vovó Tubarão Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Vamos dar uma olhada na barriga Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver O coração Está bem Essa não Ouça os sons de trovão na barriga Sem escolha Enfermeiro prepare a injeção por favor Injeção? Minha nossa! Não se preocupe nem vai doer Vai ser rápido Um Dois Três Minha nossa! Me desculpe Não se preocupe Para terminar vou te dar um remédio Enfermeiro prepare o remédio em pó por favor Vamos abrir o pacote Misture cuidadosamente na água e Uau! Remédio finalizado! Amigos Apenas tomem os remédios que o seu médico te der e só tomem a quantidade reeseitada Prometam! Agora tome vovó Tubarão Que amargo! A minha barriga está melhor A sua barriga está melhor Tudo digerido! Me sinto bem melhor Muito obrigada Estou aliviada Fico feliz Mastigue bem e coma devagar de agora em diante Agora próximo paciente Onde está doendo O que te traz aqui? Ai 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 Minha garganta dói Você está com alguns espinhos na garganta Ai 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 Isso dói muito Vamos tirar os espinhos rapidamente Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças Estou pronto Vovô Tubarão Diga Ah por favor Amigos Vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando Vovô Tubarão Achei um Devagar Peguei Tem mais um Um Dois Três Achei mais um Ufa Removemos todos os espinhos Essa não Olhem Tem muitos Machucados Vamos passar uma pomada Devagar E com cuidado Pronto Uhul Tratamento finalizado Vovô Tubarão Duru Duru Os espinhos Duru Duru Na garganta Duru Duru Foram removidos Não está doendo mais Que bom que você veio para o hospital Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo Muito obrigado Terceiro paciente Tubarão Matelo Entre por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Eu bati a cabeça É uma concha Você está com um inchaço na cabeça Ai, 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 ai Compressa do Tubarão Martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo. Vou preparar a compressa pra você. Hã? Tem duas compressas de gelo. Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita. Aqui. Ai, está quente! Opa, é uma compressa quente. Eu sinto muito. Vou trocar por uma compressa de gelo. Vai estar gelado. Que gelado! Aguenta firme aí. O inchaço está diminuindo. Certo, vamos colocar pomada agora. Vamos passar muita pomada no cotonete. E agora colocar a pomada no inchaço cuidadosamente. Ai! Ai! Você foi muito corajoso. Vou colocar um curativo agora. Amigos, que desenho vamos usar? O com desenho de estrela? Tudo bem. Aqui. Como se sente? Acho que já me sinto melhor. Aja, há! hopefully, trara... E fiquem saudáveis! Muito obrigado! Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima! Tudo bem? Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!